E falha rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma batalha de piadas secas com o meu irmão Eu espero que vocês gostem hein A gente tentou gravar o áudio no celular dele em cima da mesa Porém o áudio ficou muito ruim no celular dele Então eu deixei o áudio do meu celular mesmo, da câmera Eu espero que dê pra assistir de boa Porque não ficou aquela mil maravilhas né Mas eu acho que ficou de boa E é isso então, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo aí embaixo E eu vou deixar de enrolação, fica aí com o vídeo Você começa ou eu? Eu começo Ah, você começa Ah, joga em pouco, joga em pouco Parou aí Já tempou? Vai Tá, você começa Qual que é o super-herói favorito dos gordinhos? Dos gordinhos? Não sei Supermercado Passou Passou Ah, já que você falou de gordinho Fala de gordinho então Qual é o santo Mas tá rindo Qual que é a maior discoteca do mundo? Não sei A Síria Lá tá sempre a bombar Nossa, que pesado, mano Opa O que são duas cenouras a discutir? Não sei Uma poluição cenoura Por que os pombos não batem em outros animais? Por que não batem em outros animais? Por que eles são pombo carinhos? Porque eles têm pena Porque eles têm pena Hum, essa é boa Deixa eu ver uma aqui que você vai ir Ah, essa é pesada Calma aí Deixa eu pensar antes Por que é que o Cristo Carregou a cruz sozinho? Por que? Porque ele não queria pedir ajuda Aí vem na riso Opa Opa Esse da Tatu Vem na tatuagem Te aquecei daqui Já faz outra Junta É igual um chinelo Forte ou fraco? Forte Vai logo É, tá passando a bater piedade O que uma nuvem falou pra outra? Nuvem? É Nuvem Nuvem não Oh, quase Esse aqui é o que fiz Esse foi o que eu não pude inventar Vai Não Qual o jogador mais nojento do futebol? Kaká Que bosta Hum, você tá rindo Tá doido, Zé é doido Pelo amor de Deus Zé não é uma risada? Ah, não Produção Zé não é uma risada Caralho Lembra de todos esses anos De você Praticando bullying Comigo? Não pode escutar Tu Ai, caralho Vai ficar ver Ai, vamos lá Qual que é o lugar mais rápido da casa? Lugar mais rápido da casa? A corredor Vai perdendo só a própria piada É isso mesmo? Oh Nossa, esse daí é muito manjado Qual que é o cereal favorito do vampiro? Cereal do vampiro? Pão de alho Que burro Ó, peri Eu não esperava mesmo Doida, Zé é doido Doida, Zé é doido Uhum A última eu vou ganhar em você O que faz uma hortaliça surda? Uma hortaliça? Hortaliça Finge couve Finge couve Bossa Hum Finge couve Ah, não couve? O que tem cheiro de tinta vermelha? Mas é azul Não sei Tinta azul Não é? Não entendi Eu não entendi Tem cheiro de tinta vermelha? Por quê? Mas é azul Tinta azul? Essa é uma piada inteligente Hum Quando o ET chegou em casa A mãe lhe disse Limpa os pés Que estão cheios de terra Hum Hum Piada inteligente essa Não é? Calma Hum Você até pode andar com o Rodrigo Mas é melhor o Pablo evitar Tá acabando seus piados? Já acabou quase Ah, já acabou? Então eu vou mandar a última então A última também Que ele também vai acabar São dois gatinhos A procura da mãe Qual é o nome do filme? Dois gatinhos A procura da mãe? Não é? Hum Mamma Mia Hum Hum Nada? Só três Foi muito bom jogar isso contigo Perdi Perdi Então eu vou mandar a mãe